O farol vai de carro do ar Vem chegando o verão a rixa até o vento Tão fora do ódio, o fã O tempo não é só tá melhorando Tô perdão, não é o bando É porque só é a família se você for Se for no pé do chinelo É tudo sincero E o planta no escuro do rádio A ponta das anotimas Tinha silva que é seu Nós pode ir na hora de lanche Eu gosto quando ela tá mais tão longe Que ninguém gosta de sua rua Nunca te amei com Eu me pra me ferir Ela tá me chegando Nunca te amei com Nunca te amei com Eu vou nessa barulzada Nunca te amei com O que não te amei? Combinado, combinado Combinado, combinado Combinado, combinado Combinado, combinado Combinado, combinado Combinado, combinado Combinado Combinado, combinado 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 Luba de Amerika, pra mim e haram de feridá Toda a de ch partnered usar É a tria, foi para todos nós Luba de Amerika, pra mim e haram de feridá E分享 Smithsonian, Kamera Huda Olá Luba Luba de Amerika,pta da Nastava Hã americanos Luiza,stagль Amém